Boa tarde, crianças! Boa tarde! Boa tarde para as famílias! Boa tarde! Boa tarde! Então, quem gostaria de fazer a oração? Tia! Sara? Eu já quero a frente! Deixa só a Jaquete e eu quero a frente! Oi! Eu quero fazer a oração! Deixa só a Jaquete e eu vi a Sara, tá bom? Oi, Sara! É porque a Biana está aqui de novo... Quem? A Biana! Tá bom, com o Biana! Para nos ajudar, né? Tia, eu já fiz isso desde um século! Então, o nosso amigo Isaac vai fazer a oração para a gente, tá bom, Isaac? Vamos lá? Tia, eu já fiz, olha só! É aqui! Não, não é nesse livro, Caroline! Daqui a pouquinho a Jaquete vai falar, tá bom? Ah, tá! Tem duas mãozinhas que prontas que estão para fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra. E agora, bem juntinhas para fazer minha oração. Bom, então, podem deixar os olhinhos, porque nós vamos ouvir agora o nosso amigo Isaac. Vamos lá, Isaac! Vamos lá, Isaac! Vamos lá, Isaac! Terminou? Terminou? Aham! Amém? É porque nós não ouvimos! Amém! 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 Deixa eu falar um boa tarde para a minha amiga! Espera só um pouquinho, meu amor! Nossa amiga Paloma! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Tia! Tudo bem? Na hora do brinquedo, porque eu estava brincando de boneca. Ah, então tá bom! Combinado! Boa tarde, Davi Luiz! Boa tarde! Tudo bem com você? Tudo! Então tá bom! Quem sabe me dizer que dia é hoje? Pessoa, Pessoa! Dia do brinquedo, dia do brinquedo! E a data? Ontem foi dia 13. Hoje é dia? Tá bom! Tá bom! Gente! Olá! É! Eu sei lá, por que é do mês! Onde é esse que é? Daqui a pouquinho eu vou falar a página, tá bom? Dia 14! Como é o 14? Quem pode me ajudar? Eu! Então, qual que é o 14? Eu sou o 14! O 14! Muito bem, meus amores! Agora, a Tia Kathleen vai pedir para desativar todos os microfones, tá? Para a gente começar. Nós vamos utilizar hoje, deixa a Tia Kathleen fechar aqui, o livro Numerar, página 37, tá bom? Já vai aparecer aí na sua tela, ó! Página 37, o 3 e o 7. Oi? Essa aqui? Essa aqui que tá aparecendo? Olha aí na sua tela, se apareceu. Apareceu! Tá bom! É essa mesmo! É porque eu fui passando direto. Olha que eu vi que eu já tinha passado a 37, eu passei pela 36, aí depois eu olhei para o outro lado e achei a 37. Muito bem! Então, já pode desativar o microfone, tá bom? Não pode esquecer, combinado? Então, vamos lá! Página 37, o 3 e o 7, ó! Vou colocar o número de vermelho. 3 e o 7. Qual é a data de hoje? Vou colocar de azul, que aí vai destacar. Hoje é dia 14, ó! Aqui em cima está escrito, ó! 1 e o 4. Mesmo! E depois do 2020. Mas a gente não tá fazendo a data de novo. Achei! Muito bem, Davi Luiz! Então, nós vamos começar, tá bom? Não precisa ativar o seu microfone, não esqueça, tá bom? Então, vamos começar. Coloque o dedinho na letrinha E, que está de laranja, lá em cima na sua página. E está escrito assim, enquadrando números. Vamos ver um desafio agora, tá bom? Ó, agora eu vou ler no retângulo amarelo. Deixa eu colocar aqui uma setinha, ó! Pra vocês saberem onde que eu estou lendo, ó! A setinha está de azul. Veja os carros no estacionamento do supermercado. Então, ó! Observem agora a imagem dos carros, ó! Essa imagem aqui. Então, vamos observar. Vários carros, né? No estacionamento. Tia Kessy vai aguardar um pouquinho, todo mundo observar, tá? Ó, Tia, a gente vai ter que contar quantos carros que vai no supermercado e desenhar letra. Desenhar os números. Parece assim. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Muito bem, viu? Tá. Agora, embaixo do desenho tem algumas... Ok. Oi! Eu falo, eu falo, eu falo, eu acho que é assim, os carros azuis, nessa qualidade azul, os carros amarelos, é no amarelo, os carros verdes, no verde, os carros vermelhos, no vermelho? Hum, quase também, ó! Vocês estão descobrindo tudo. Então, tá querendo? Tá, querendo? Tá, querendo? Quase, querendo, tá bom? Cobrar. O carro vai no barulho, tá? Oi, Célia? A gente tá descobrindo. O quadrado vermelho vai pro carro vermelho, o quadrado azul vai pro carro azul, o quadrado amarelo vai pro carro amarelo, e o quadro verde vai pro carro verde. Mas, olha, vamos olhar a imagem. Tem carro branco, tem carro rosa, estão voltando as flores. Será que é assim mesmo, essa atividade? Hum, não é. Pois é, então a Tia Kett vai explicar agora. Então, vamos lá. Célia, eu acho que eu já descobri. Tem quanto carro? Tem carro preto. Tem marrom. Tem de outras cores. Por quê? O azul. E voltar com o azul? Ah, é pra deixar o carinho ali. Tia Kett, eu tô achando também que é pra colorir. Eu nunca achei que é pra colorir. Ah, muito bem. Agora vocês também descobriram. Então, vamos começar, tá? Então, a Tia Kett vai pedir pra desligar o microfone. Oi? Oi? Eu acho que eu já descobri. A gente tem que descobrir quantos carros que tem, porque tem que fazer. É isso mesmo. Então, vamos começar, meninas. Então, vamos lá, ó. Tia Kett agora vai colocar uma tela bem grande. E aí, eu vou precisar que você deixe o seu microfone desligado, tá bom? Então, a Tia Kett vai aumentar a tela, ó. Coloca o dedinho na letrinha P. Pinte no quadro numérico, ó. O quadro numérico está aqui embaixo. De vermelho, nós vamos pintar o número total de vagas do estacionamento. Você vai precisar agora contar, tá bom? Então, vamos lá. Pode contar aí quantas vagas tem no estacionamento. A gente vai ter que achar todos os vermelhos e... Vai colocar... Vou contar todos os vermelhos e eu não... Criança, a Tia Kett não está conseguindo entender. Tem alguns amigos falando ao mesmo tempo. Ô, tia... A Tia Kett vai ouvir primeiro a amiga Carolina. Depois eu vou ouvir a Paloma e depois a Estebra Mousse, tá bom? Pode começar, Carolina. Tipo assim, a gente vai ter que achar todos os carros vermelhos. Por exemplo, a gente conta, tipo assim, 10. Aí a gente vai desenhar o número 10. Desenhar? Aham, desenhar sobre os números. Ah, entendi. Vamos ouvir agora a Paloma. O que? Oi? É pra contar... O carro que você está na mesma cor... A Tia Kett implicou que vocês irão contar a vagas, o espaço que o carro fica estacionado. Nós vamos contar juntos, tá bom? E a nossa amiga Esté Bramussi. Eu já sei quantos carros tem, 26. Ah, é? Muito bem. Mas e as vagas? Precisamos contar as vagas. Então vamos começar. Daqui a pouquinho a Tia Kett consegue ouvir todos os colegas, tá bom? Então a Tia Kett vai colocar uma setinha. Pra gente conseguir contar. Quem já descobriu o número de vagas, pode compartilhar, tá bom? Trinta! Legal, Arthur! Eu vou fazer tudo rapidinho. Então eu também vou contar, tá? Você me ajuda bem. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Deixa eu aumentar aqui. Oito, nove, dez. Estamos contando os espaços, tá? Dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete... Vinte! Eu acabei de fazer vinte. Eu acabei de tudo. Agora imagina, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta! Muito bem! Eu já contei, deu. Eu disse que era trinta, Tia! Parabéns, Arthur! Deixa eu escutar a Paloma. Pode falar, Paloma. Porque eu já contei depois, aí eu falei trinta. Isso mesmo. Então agora a Tia Kessy precisa que vocês utilizem um lápis de cor vermelho, tá? E não precisa ligar mais o microfone, tá bom? Tia! Eu contei muito antes. Legal! Então vamos lá, ó. Então, utilizando o lápis de cor vermelho, você irá pintar o número trinta. Como é o número trinta? Quem sabe me dizer? Três do zero. Três do zero. Legal! É o último número deste quadro numérico, ó. Já pode pintar o trinta. 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 Ô, Tia! Oi? Só tem só uma, duas, três, quatro, cinco carros vermelhos. Tá, Tia Kessy não está falando sobre quantos carros vermelhos tem, tá bom? Nós estamos contando quantos espaços no estacionamento tem para os carros estacionarem. Quando a mamãe ou o papai, a família, vai no supermercado, nós entramos no estacionamento. E lá, as minhas no chão. Mas é só... Deixa a chaquete, Linha, fala novamente, ó. Quando você falar aqui no grupo, na nossa sala, depois você pode desligar o seu microfone, tá bom? Porque às vezes tem algum barulhinho, tá? Então não esqueça. Então vamos continuar. Agora, coloque o dedinho no quadradinho que está de verde. Nós precisamos pintar no quadro numérico o número de carros estacionando. Vamos voltar lá, ó. Olhem aqui, ó. Os carros que estão estacionando... São esses que estão entrando, ó. Esse. Toma goiaba. Ah, muito bem! A amiga já descobriu. Seis carros estão estacionando. Então nós vamos pintar de verde o número seis. Então já pode utilizar o seu lápis de cor, tá bom? Verde, ó. Pode a gente botar a desenhada de qualquer cor, se a gente quiser? Nessa atividade não. Eu desenhei. Peguei esta legenda, ó. No seu livro já tem a cor. E aí eu colorei de qualquer cor. Pois é. Então, ó. Mas eu desenho mais. Tem o vermelho. Pra lembrar que é o vermelho. Tá bom, Carlinhos. Vamos fazer o seguinte, ó. Ouvir a chaquete antes de fazer a atividade, tá bom? Não faz na nossa frente. Pode fazer junto com a gente. Agora, você irá utilizar a cor amarela. Então, pode pegar o seu lápis de cor amarelo, ó. E descobrir o número de vagas ocupadas. Ou seja, quantos carros já estão estacionados. Então nós temos que contar. Alguém já contou? Pode contar devagar, tá bom? Não, tá errado. Se você já descobriu, pode compartilhar com a gente. Quantos carros... 20! 20! Legal! 20 carros estão estacionados. Ó. Todos esses carros aqui, ó. Paradinhos no seu espaço, na sua vaga. São os carros que estão estacionados. Então, nós vamos colorir o número 20 de amarelo. Tá bom? Então, vamos lá. Número 20, o 2 e o 0. Agora, você irá utilizar o seu lápis de cor azul. Azul claro, tá bom? Tá bom? A tia de referência, eu tenho um lápis todo colorido. E ele vai todo chidrezinho. Ele vai todo bonitinho. Eu posso sair da aula. Quando o pedido eu colorei outra coisa. Isso. E colore todas as cores essas daqui, ó. Isso mesmo. Todas juntas. Uhum. Igual a mamacinha. Então, vamos lá. Lápis de cor azul claro nas mãos. 20 e 10! Você já descobriu? Olha o que nós temos que fazer, ó. Contar o número de carros dentro do estacionamento. Agora, a gente vai contar todos os carros. Muito fácil, ó. 20 e 10! Isso mesmo. É só você ir colocar o dedinho em cada carro, ó. Pra você não perder a conta. Muito bem. Então, nós vamos... 1, 2, 3... Pintar. Vem cá. Terminei todas as cidades de... Muito bem, Arthur. Deixa a Jaquette fazer aqui, ó. 20! 20? 20! Conta todos os carros. É o número 20 e 6. Como que é o 26? 5 e o 6. 5 e o 6? Dá uma olhadinha se tem o 5 e o 6. 2 e o 6! Ah! 20! É o número 2, ó. 2 e o 6. Isso mesmo. O quê? Ô, Carol, você não tá sabendo os números agora mais? Porque eu não aprendi ainda a contar. É, nós estamos aprendendo. É isso mesmo, tá? Nossa aula... Eu já aprendi. Nossa aula online é pra isso mesmo, pra gente aprender. Tá bom? Não se preocupe. Então, 26. Depois que você fizer... Essa atividade, você irá colocar a data nessa página, tá bom? Então, a data de hoje é essa aqui, ó. 14. 1 e o 4. Espera só um pouquinho. 08, que é o mês de agosto. E você no finalzinho, ó, precisa colocar o 20. Que representa o ano que nós estamos. 2020. Pode falar, Estébra Moussi. Olha, a missão vai virar essa página? Não, daqui a pouquinho eu vou explicar, tá bom? Não se preocupe. Não se preocupe. Então, quando a tia Ketlin estiver falando, você levanta o dedinho e aguarda. Combinado? Então, vamos seguir. Quem já terminou, pode virar o seu livro e colocar na página 38. O 3 e o 8. Só pra quem terminou de fazer a data, tá bom? Oi, tia, deixa essa data, deixa a data aí pra me fazer na outra página de uma vez. Ah, nós vamos fazer a primeira atividade, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Página 38. Ó, vou colocar o 38 de azul. 3 e o 8. Coloque o dedinho. Deixa eu pegar a setinha. Coloque o dedinho na letrinha N. Pra quem está aqui em cima, ó, lendo. No traçado dos números. Agora, eu vou ler aqui embaixo, ó, na letrinha C, que está de azul. Caça aos números. Nossa brincadeira agora é procurar os números, mas existe uma sequência que nós precisamos seguir, tá bom? Ó, encontre no quadro os números do 20 ao 29. E contorne-os. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, pode deixar o microfone desativado. E você pode utilizar o seu lápis de escrever. Porque se precisar apagar, com o lápis de escrever fica melhor, tá bom? Ô, tia, é nessa página aqui, ó, porque eu já fiz a data. Sim, então tá bom, Carolina. Então, vamos lá. Vai colocar o meu celular, ó. Vai colocar o meu celular. E eu preciso, novamente, que vocês deixem os microfones desligados, tá bom? Não esquecer. Não precisa deixar o microfone ligado, tá bom? A tia Kessy não vai conseguir te ouvir agora. Oi, Sté, Bramuzzi. Oi, Sté. Pode ativar o seu microfone, Sté, Bramuzzi? O que que é pra fazer? Hum, mas a Shaqueline está explicando, Sté, tá bom? Eu vou explicar novamente, mas não precisa ligar o seu microfone. Então, vamos lá, ó. Nesse quadro verde com os números, nós vamos contornar os números 20 até chegar ao 29. Para isso, nós vamos contar. Então, ó, eu vou utilizar aqui... A cor vermelha. Então, vamos lá. 20. O primeiro número é o 20. Como que é o 20? Quem sabe me dizer? 2 e o 0. 2 e o 0. Então, ó, pode pegar o seu lápis de escrever e contornar. Tia Kessy me pediu pra contornar com o lápis de escrever, porque se você precisar apagar com a borracha, você consegue. O lápis de cor vai manchar o seu livro, tá bom? E aí não vai apagar. Então, vamos lá. 20 e depois do 20. Qual será o próximo número? 21. Alguém? 21. Muito bem, ó. Está lá embaixo, ó. O 2 e o 1. E depois do 21. 22. 22. O 2 e o 2. Deixa a Chaquece me procurar aqui. Já achei, ó. 22. E depois do 22? 23. 23. Muito bem. Vocês estão muito espertos. 23. Isso mesmo. O 2 e o 3. Temos que seguir nessa ordem, ó. Pra gente não se perder. Então, nós já circulamos. 20. 21. 22. 23. E agora é o próximo número? 20. 24. Muito bem, Davi Luiz. O 2 e o 4. 24. E depois do 24? Qual será? Muito bem. 25. O 2 e o 5. Vocês estão muito espertos, hein? Fala aí. E depois do 25? 26. 26. Lá embaixo, ó. O 2 e o 6. O 2 e o 7. E depois do 26? 27. Como que é o 27? 2 e o 7. Muito bem. O 2 e o 7, ó. Aqui pertinho. E depois do 27? 28. Como é o 28? 2 e o 8. Muito bem! O 2 e o 8. E agora eu quero saber, depois do 28, qual será o próximo número? 29. Muito bem! Chegamos ao último número. 29. O 2. Primeiro. E o 9. Muito bem. Então, ó. A Chaquece vai aguardar um pouquinho pra todo mundo terminar, tá? De circular os números. Terminei! Combinado, Davi Luiz. Desativo o álcool. Eu acabei. Combinado. É só aguardar agora, tá bom? Tá bom? Já terminei. Combinado. Vamos aguardar mais um pouquinho. Já terminei. Combinado. Então, a Chaquecinha agora vai perguntar. Todo mundo já terminou? Levanta o dedinho. Quem já terminou? Legal. Isaac, já está quase terminando? Ainda não? Precisa de mais um tempinho? Não? Então, tá bom. Vamos aguardar, tá bom? Mais algum amigo, Emanuele? Você terminou? Terminei. Ah, combinado. Então, tá bom. Então, nós vamos esperar só mais um pouquinho. Terminou, Isaac? Legal. Muito bem. Então, vamos lá. Do lado desse quadro verde, tem um quadro, ó. E a estrelinha segurando, ó. Olha o que nós vamos fazer. Escreva do menor para o maior. Os números que você encontrou. Dica. Consulte o quadro numérico. Ó, o primeiro número que nós contornamos foi o número 20. Você já pode escrever aí, ó. 20. E depois coloca um tracinho, ó. Na primeira linha, tá bom? Pode escrever na primeira linha. Ó, 20. Depois nós colocamos, ó. Contornamos o 21. Você vai escrever com o lápis de escrever, tá bom? Não é o lápis de cor mais. 21. Tracinho para separar, ó. 22. O 2 e o 2. E aí a gente coloca mais um tracinho. Depois nós também contornamos 23. O 2 e o 3. Agora a tia Ketlin vai escrever na linha de baixo. Se na sua linha couber, você pode colocar aí do lado do 23, tá bom? 24. 2 e o 4. Depois nós contornamos o 2 e o 5, ó. 25. Um tracinho para separar. 26. O 2 e o 6. Estamos quase terminando essa parte, hein? Vamos separar também. 27. É só a gente contar, né? Para a gente descobrir. Ó, tia, eu espero porque eu tenho que desborrachar tudo. Porque eu fiz todo o lado para cá. Até o 5 e o 6. Pode, pode desmanchar. A tia Ketlin vai aguardar. Depois do 27, ó. 28. E o último número que nós contornamos. 29. O 2 e o 9. Então, essa foi a nossa sequência, ó. Pode fazer bem devagar, tá bom? Não se preocupe. Então, nós contornamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Essa ordem está do menor para o maior. É a ordem crescente. Oi, tia. Oi. Eu enchi a linha de cima, mas eu não enchi a linha de baixo, a segunda linha. Não tem problema. Você vai colocar só esses números aí. Não tem problema não, tá? Eu que acabei. Já muito rápido. Quem já acabou é só aguardar. Pode colocar a data, se quiser, tá? E não esqueça de desativar os microfones, tá bom? A aula vai acabar há quantas horas? Daqui a pouquinho. E quantas vezes que faltam? Combinado, Arthur. Falta mais um ou é só isso mesmo? Falta mais uma página. Terminei. Legal. A tia Ketlin agora vai colocar na data, ó. Para você escrever a data aí na página 38, tá bom? Já puse a data. Legal. Isaac, você está precisando de ajuda? Se precisar, pode falar com a tia Ketlin, tá bom? Pode fazer devagar. Você precisa que eu coloque nos números novamente? Não? Ele está na data? Muito bem, Isaac. Isso é muito rápido. Parabéns! Isaac, não precisa chorar, é só uma aula. Às vezes a gente fica triste, né? Acontece. Isso é muito rápido. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Isso é muito rápido. É só um trabalho. Isso é muito rápido. Terminou, Isaac? Muito bem! Mais alguém? Terminou? Quem já terminou a página 38? Levanta o dedinho para a Chaquete. Ah, Davi Luiz terminou. Caroline, Paloma, Estrela Andrade, Sembramu, Arthur, Emanuele. Terminou a página 38? Tia, Terminei. Combinado. Emanuele, Terminou a página 38? Liga o seu microfone? Já. Já? Combinado. Sara, e você? Terminou? Não? Então tá bom. Você está onde, Sara? Na data ou no quadro laranja? Eu vou te saber todos os números. Liga o seu microfone, Sara. Tá bom. Já quieto e aguardo. Na data, já vi. Então nós vamos aguardar só mais um pouquinho para a nossa amiga terminar de fazer a data. Quem já terminou, então, vai virar o livro e colocar na página 39, o 3 e o 9. Vira o livro todinho. Isso. Então vamos lá, ó. Essa é a página 39. Deixa eu colocar aqui o número de azul. Coloque o dedinho na letrinha R, que está lá em cima. Teremos agora um desafio, tá? Está escrito assim. Resolva essa. Embaixo tem a letrinha Q. Qual é a posição da casa e do supermercado? Então, ó. Nós vamos agora seguir algumas pistas. A Tia Kessley vai explicar. Deixa eu pegar a minha setinha. Vou utilizar a setinha, tá bom? Então, ó. Nós vamos observar a primeira linha de letras. Está na ordem alfabética, ó. Letra A. Depois, letra B. Letra C. Letra D. Todas estão com o quadradinho azul, ó. São as letras. Agora, nós vamos observar a fileira de números. Está aqui, ó. No quadradinho roxo. Ó. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Então, vamos lá. Observe a imagem. Tá? Você vai observar a imagem. Tentar encontrar onde está o supermercado. Vamos lembrar, ó. O supermercado tem o estacionamento. Se você encontrar o estacionamento, você encontra o supermercado. Encontrei. Ah, é? Então, você vai nos ajudar, Davi Luiz. Ó. Você encontrou o supermercado. Eu também encontrei. Eu também encontrei, Tia. Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Eu também encontrei. Muito bem. Em qual coluna? Ó. A coluna são as letras, tá? Vamos observar as letras, ó. Vamos lá. As letrinhas. Em qual coluna está o supermercado? Aí eu comecei. É a letra H. Muito bem. 3. 3. A letra H. 3. 3. Deixa eu colocar a setinha que vai ficar melhor. Então, ó. A nossa amiga já nos ajudou, ó. A coluna está na letra H. Então, a gente tem que olhar aqui, ó. O supermercado está aqui. E em qual linha? Que é o número. Ó. Esse é o número. 3. 3. Número 3. Mais o número 3. Será que é o estacionamento ou é o supermercado? Ah. O supermercado. Aqui. O papo é a fileira. Porque tem a lua. É o número 4. É o número 4. Olha onde está o supermercado. Bem aqui na coluna H e na linha número 4. Então, nós vamos marcar a posição do supermercado, tá bom? Embaixo, nós vamos registrar, ó. Então, vamos lá. Coluna é a letra H. Então, você já vai começar a escrever. A letra H, ó. Pode colocar aí na primeira linha. Porque, ó. Esse aqui é o desenho do supermercado. Depois, nós vamos ir para casa. Olha só o nome que ficou o lápis colorido. Uhum. Legal. Depois que você registrou a letra H, você vai colocar do lado da letra H, ó. Nós descobrimos que a linha, o número, é o número 4. Vocês estão muito espertos. Então, ó. Número 4. Já pode registrar. Agora, nós temos que descobrir em qual local, em qual posição está a casa. Já achei. Já achou? Muito bem. Nos ajudem, ó. Então, qual que é a letra? Na letra A. Na letra A. E qual é a linha? Qual é o número? 1. Muito bem. Foi muito fácil. Parabéns, ó. Letra A, coluna A, linha 1. Então, vamos registrar. Aqui embaixo, ó. Pertinho da casa. Eu terminei. Muito bem, Arthur. Então, ó. Letra A. A gente já registrou. E o número 1. Olha que legal. Vocês estão muito espertos, hein? Podemos ir para a última parte da atividade? Não? Então, tá bom. Alguns amigos não terminaram ainda. Nós vamos aguardar, então. Tá bom? Tá bom? Agora... Tia Ketlin vai mostrar com a setinha, ó. Embaixo da sua página, ó. A última parte da atividade. Tem uma bolinha laranja. Tia Ketlin vai ler nessa bolinha laranja. Desenhe você mesmo na imagem. Legal. Então, ó. Lá em cima. Naquelas imagens, composições, ó. Onde tem vários espaços. Você vai fazer o seu autorretrato. Tá bom? Você vai escolher um local. E desenhar. Tá bom? E depois você vai compartilhar com a gente. Tia Ketlin, por exemplo. A gente vai ter que achar um lugar. E desenhar a gente? Sim. Numa casa? Ou num flomercado? Ou na rua? Ou num campo de... Sim. Tá bom? Oi, Davi Luiz. Vou fazer no campo de futebol. Ah, então tá bom. Mas não compartilha ainda. Só faz o desenho, tá bom? Depois você pode compartilhar. Tia Ketlin vai escutar todos os amigos, tá? Você pode fazer o desenho com lápis de cor, tá bom? E escolher em qual coluna, em qual linha você vai escutar. Eu vou... Eu vou desenhar. Eu não... No acampamento. Combinado. Então, primeiro, ó. Fazer o desenho. Depois que terminar o desenho, é que vocês irão... Combinado. Combinado, tá bom? Então, ó. Primeiro façam o desenho. Depois compartilhem com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Fazer o desenho. O meu não tem acampamento aqui. O meu não tem acampamento. Talvez ele encontrou. Do lado do sapo. Do estapo. É. Do lado do sapo. Oi, Manoel. Eu tô parando eu naquela cachoeira enorme. Uma piscina enorme. Espera só um pouquinho, Manoel. Deixa as meninas terminaram. Tá lá, tá bom? Porque a tia Ketlin consegue te ouvir. Então, é lá? Então, qualquer água que você encontrar... Você pode... Você pode desenhar você. É um monte de lago. Eu já desenhei eu numa lago enorme no campo de basquete. Ah, então tá bom. Eu sempre sei que você tem uma basquete. Vai aguardar, tá bom? Quem terminar o desenho, aguarde. Daqui a pouquinho a tia Ketlin vai falar o seu nome pra você compartilhar. E, Manoel, pode falar, meu bem. Eu tô na letra da F e número 1. Ah, tá bom. Uhum. No campo de futebol. No campo de futebol. Legal. Então, tá bom. Mais alguém? Terminou o desenho? E gostaria de compartilhar? Levanta o dedinho, tá bom? Ah, o nosso amigo Arthur levantou o dedinho. Muito bem. Sabia que vai ficar aí embaixo do campo de futebol? Você tem que perguntar onde que você está. E eu tô no campo de futebol. Legal, Arthur. O meu pai jogou no futebol. Que beleza, hein? Eu tô no meu jardim. Quando eu jogo futebol com ele. Mas no meu jardim. O que? Tânia. Combinado, Arthur. Estéia, a gente tá ouvindo o Arthur. E agora eu vou ouvir a Carolina, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente consegue ouvir. Quem terminou, é só levantar o dedinho e aguardar. Tá bom? Não precisa de... Oi, Carolina. O meu pai era jogador de futebol só em um campo enorme. Mas aí, quando ele machucou o joelho, ele nunca mais foi no futebol, porque ele tinha medo de cair de novo. Ah, então sim. Porque Enoque e as pessoas derrubavam o meu pai. Aí ele ainda sabia um pouquinho. A gente brincou um pouquinho de futebol com o meu pai. E aí, o Pedro estava mais ou menos. Entendi. Legal. Continua fazendo suportividade, tá bom? Hum, Davi e Luiz, levantou o dedinho. Pode falar, meu bem. Já terminei. Aê? E gostaria de compartilhar com a gente? Sim. Onde você fez o desenho? Hã? Onde você fez o desenho? Campo de futebol. Também. Fala a sua posição pra gente. Qual é a coluna? Qual é a letra? Que você está? F. Hum. E qual é a linha? O número? Número? É. Um. Muito bem, Davi e Luiz. Muito bem. Muito obrigada. Agora eu vou ouvir a nossa amiga Esté Andrade. Pode falar, Esté Andrade. Estamos te ouvindo. Eu tô na coluna H e na linha 1. Que legal. Então, peraí, deixa eu te encontrar. Coluna H e linha 1. Hum, te encontrei. Legal. Muito bem. Parabéns. Mais alguém? Terminou o desenho? Isaac, terminou o desenho? Tia, eu já terminei. Já queria abrir? Então, nós vamos ouvir o Isaac e depois nós vamos te ouvir. Tá bom, Sara? Aham. Pode compartilhar, Isaac. Coluna F e linha 1. Como é que é? Repete, por favor. Coluna F e linha 1. Você está no campo de futebol? Estou. Legal. Então, você está no campo de futebol. Eu estou junto com o Arthur. Isso mesmo. Junto com o Arthur. Legal. Vamos ouvir agora a nossa amiga Sara. Pode compartilhar, Sara. Eu também estou no campo de futebol aqui. Que legal. Eu também fiz um desenho aqui nesse campo de futebol. Acredita? Porque eu gosto também de jogar futebol. Legal. Todos os meus amigos e a minha professora estão junto comigo, hein? Não é? Nos encontramos no campo de futebol. Mais alguém? Terminou o desenho? Que tal na próxima vez que a gente for vir no campo que vocês quiserem ir no campo de futebol que é meu, só que é o jardim? Que tal a gente fazer um piquenique e jogar um pouco de futebol e vôlei? Nossa, tu amei essa ideia. Nós precisamos pensar, né? Porque nós não podemos sair de casa, né? Nos encontrar. A gente não pode brincar. Eu vou convidar você para brincar comigo. Combinada, Arthur. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Eu terminei. Nós vamos ouvir primeiro a nossa amiga Sara. E depois a nossa amiga Sara, a nossa amiga Paloma. E depois a nossa amiga Paloma, a Estê Andrade, tá bom? Pode falar, Sara. Eu fiz uma tatuagem de diamante aqui, ó. Ah, entendi. Então tá bom, Sara. Agora vamos ouvir a nossa amiga Paloma. Tia, por quê? É o filhão no lago, no i e no um. Ah, então tá bom. Combinado. Ficou legal, já te encontrei. Vamos ouvir a nossa amiga Estê Andrade. Pode falar, Estê Andrade. Eu transformei a água no parque a pátio, só eu fiz meu. Que legal! Gostei dessa ideia, hein? Parabéns! Ficou mais lindo ainda. Vamos ouvir a nossa amiga Camine. Eu me desenhei aqui nesse lago. Eu me desenhei aqui nessa casa. E no campo de futebol. E no basquete. Ah, entendi. Muito bem. Oi? Esqueci que eu ia falar mesmo. Depois você lembra e fala, tá bom? Quem já terminou? Todo mundo compartilhou? Sim, né? Quem já terminou, é só fazer a data dessa página. Porque aí você vai terminar toda a dívida. Muito bem, Arthur. Então você já terminou tudo. Eu já fiz, tia. Muito bem. Você me deu pra mim. Não é? Hoje foi super rápido e super rápido. E tia, tia? E vocês? Vocês estão ótimos. Parabéns, viu? Bom final de semana, tia. Pra vocês também. Beijos. E até segunda-feira, hein? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia, eu já terminei. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Parabéns. Tchau, tia. A gente não compartilhou. É, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, então pode compartilhar, Stéia. Ficou lindo, mas... Ah, entendi. É porque você já havia falado, lembra? Onde você ia desenhar? Bem no início. Tia. Mas ficou muito lindo, hein? Tchau, tia. Tchau, lindeza. Até segunda-feira. Até segunda, tia. Até segunda-feira. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Bom final de semana. Tchau, Isaac. Bom final de semana, hein? Lindeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.